O cara chega, tem preço pra anal ou é tudo... Tem, 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 tem uma que fazia anal, não sei se sabe quem é. Ah, nossa amicícia. É, ela, quando ela gostava do cara, ela fazia o anal pelo preço normal. Pelo preço da bicha, né? Pelo preço da... Da pepeca. Todas as mulheres que estão lá fazem anal? Não, não fazem, não fazem anal. Não todas, ela disse que anal é pra suas fotos. Então, eu cheguei lá agora, dizendo, ô, Creu, eu quero só mulher que tem anal. Você já sabe, e você, né? É, isso mesmo. Quem faz, aí já diz, ó, eu faço anal. E tem nega que faz anal, mas ela disse que pra valer a pena, porque é um sexo dolorido, ela cobra alto, né? E eu acho que depois do anal, depois pra trepar novamente e dar trabalho, quero que não, não é que dá trabalho, não vai ter a mesma força, a mesma parada. Não, é até porque o sexo anal, realmente ele, eu acho que ele é doloroso. Bom, eu acho, né? Ai, meu Deus do céu. O que você acha? Nunca provou não, foi? Já, já, já. É bom o sexo anal. É, mas aí você tem que, você tem que se higienizar, né, de uma forma correta. Pra poder não passar o cheque. Porque se passar o cheque é rosão. Uma vez eu fico com a menina, quando eu tirei, eu fiz assim, e tá caralho. O que é isso? Porque ela não se higienizou, então isso é menor. Mas só que não tinha como se higienizar Porque ela estava todo mundo bebendo Assim, numa festa Sem noção, ela não ia nem transar E daí, em vez de ficar gostoso, fica nojento Né? Fica nojento Até hoje também tem vergonha de mim Não olho na minha cara de jeito nenhum mais Parece que eu sou o pior ser humano na vida dela Mas foi a que melou O negócio foi eu não Passou o cheque Quando eu vim assim, eu disse Vixe Maria, deu merda aqui Aí lá vai, o cara vem assim Que cheiroso que é, hein? Ai, bota na pia Fé de meu